Olá pessoal, tudo bem? Mais uma dica do nosso projeto Sem Dicas CPCs e a dica de hoje é sobre o arrendamento mercantil. A gente sabe que o arrendamento mercantil financeiro é aquele que se você transfere os benefícios e riscos no contrato. Existem algumas características que indicam que se trata de um arrendamento mercantil financeiro, que a gente deve lembrar é classificado no ativo imobilizado do arrendatário. Então características, por exemplo, quando você for exercer a opção lá no final do contrato, você vai pagar um valor menor do que o valor justo, do que o valor de mercado. Outro exemplo, o valor presente dos pagamentos, o valor que você vai pagar, ele consubstancia, ele praticamente equivale a todo o valor justo. Você vai pagar todo o valor de mercado porque ninguém vai vender aquilo por um preço menor. Outra característica é que você vai utilizar aquele ativo pela maior parte da vida útil. Tem outras no CPC06, mas essas são bastante cobradas na sua prova. Se gostou, deixe sua curtida, pessoal. Um abraço!